Pra vocês acharem que eu não tô mentindo, agora são exatamente, olha aqui, foca aqui, 6h57 da matina. E mano, nossa João, você acordou cedo? Não, eu não acordei, eu tô virado porque, mano, hoje a gravação de vídeo foi intensa, eu tô gravando vários vídeos, várias ideias vindo, várias coisas acontecendo, e nisso já faz um tempo, né, que eu tinha gravado alguns vídeos com o Nicolas, e o Nicolas, pra quem não sabe, ele ainda tá na escola, ele ainda tá estudando. E simplesmente ele falou assim, ah João, vou sair, e saiu, e beleza, tudo bem, só que eu vim entrar no Bloxfruits, e apareceu que ele está online, e eu entrei no servidor dele, e ele tá indicando que ele tá no servidor dele. Agora, aonde, é uma pergunta que eu não sei, e João, mas o que tem a ver com isso então? Eu quero ver o que que o meu amigo faz AFK, o que tanto ele faz pra ficar AFK, porque ele sempre tá AFK. Então, mano, a gente vai descobrir hoje o que que ele tá fazendo, e eu acho que ele não tá aqui no terceiro mundo. Isso aqui no terceiro mundo eu já imaginava que ele não estaria. Agora, eu acho que ele tá no primeiro mundo, porque pra aparecer, somente se ele estiver no primeiro mundo, é o que eu imagino, né? Então, eu vou atrás dele pra ver, tipo, tentar entender o que ele tá fazendo, e por que ele tanto fica... Mano, juro pra vocês, toda vez que eu entro no Bloxfruits, o Nicolas tá lá. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas alguma coisa ele tá fazendo. Eu sei que da última vez, ele tava tentando pegar a capa do Barba Negra, e ele tava lutando por isso, né? E... ele, eu acho que ele conseguiu. Mas agora, o porquê que ele tá no primeiro mundo, e além de tudo, a AFK, é uma coisa que eu não consigo entender. E agora, a gente vem pra aquele bugzinho chato, né? Tipo, isso não pode ser chamado de bug, mas toda vez que você sai de um servidor privado, onde você volta pro primeiro mundo, você vem pro servidor público. Acabei de entrar, e vamos ver aonde ele tá. Ah, aparentemente ele tá na ilha do Masqueco? Selva, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Ó, ele tá parado ali. Ele não tá segurando nenhuma fruta. E ele tá, tipo, literalmente ele tá parado. Ele não tá fazendo nada, ó. Eu tô aqui. Cara, eu vou dar um soquinho nele. Só de sacanagem. Só pra ver o que vai acontecer. Ó, ele não tá lá, mano. Ele não tá lá. Eu poderia matar ele, mas eu não vou fazer essa sacanagem, ó. Ele literalmente, ele tá AFK, mano. Agora, fazendo o que ali, eu não sei. Tipo, ele pode deixar AFK pra farmar fruta em vários mundos. Mas por que que ele deixaria no primeiro... Qual que é a intenção? Por que que ele deixaria aqui no primeiro mundo? E tipo assim, tá girando fruta. Porque pra ele deixar... Tipo, mano, olha, pensou, eu poderia... Nossa, se ele tá gravando um vídeo onde ele deixou farmando fruta AFK, Ah, eu acabei... Quase eu poderia estragar o vídeo dele, né? Porque tipo assim, quando você pega, você deixa tipo certinho ali podendo pra clicar pra você receber. Eu dei um tapinha. Eu espero que eu não tenha atrapalhado, mano. Nossa, porque se eu te... Nossa, ele vai ficar muito bravo. E ele tá aqui já faz um bom tempo, ó. Porque, por exemplo, o... O... O Shanks, ele tá spawnado, ó. Pra vocês terem uma noção, deixa eu ver aqui. Shanks spawn blocks fruits. Vamos ver exatamente quanto tempo que o blocks fruits... Que o Shanks... Nossa, que o Shanks, ele demora pra poder spawnar? Ó, vamos ver. Esse aqui fala qual que é o tempo. Cara, não vai falar? Ah, 30 minutos. 30 minutos, tá? Vamos fazer um outro teste? Pera, ele falou alguma coisa? Não, não foi ele que falou. Ai! Nossa. Nossa, eu achei que eu tinha usado a portal, tá? Vamos pra prisão. E, ó, o Doflamingo tá aqui. Deixa eu ver o Doflamingo se aparece aqui quanto tempo. Quanto tempo, né? É... Vamos ver se aparece, né, mano? É... Esse daqui, eu acho que é o... É só o Cisney, né? Então, ele seria só um spawn. Ah, 30 minutos também. Então, tá. Ele, pelo menos... Pelo menos. Ele tá a 30 minutos aqui. Pelo menos, né? Pode ser que ele esteja mais. Que muito provavelmente que ele esteja mais, ó. Ele ainda tá no mesmo lugar. Ele provavelmente deve... Tipo assim, ele não selecionou nada. Tipo, ele não selecionou o estilo de luta. Ele não selecionou nada. Ele tá com a Portal. Ele tá com a... Com a Godyuman. E ele tá ali com o tridente. Tipo, aquilo ali ele sempre tá, né? Ele sempre tá com o tridente do Katakuri. E com a Soul Gitter. Tipo, ele usa... Sempre acho que pra poder combar com alguma coisa. E ele literalmente tá parado. Tipo, fazendo o quê? Eu já não sei. Bom, a minha teoria é que ele tá ali, tipo... Ele pode tá fazendo... Mano, eu vou dar spoiler no vídeo dele mesmo que se exploda. Pera, ele se mexeu? Não, não, não. Só, tipo... A espada ali que mostrou, tipo... O contorninho dela. Bom, e tipo assim... Ele pode ser, que nem eu falei... Ele tá... Ou ele tá roletando fruta pra uma outra coisa. Mas é que nem eu falo, tipo... Por que roletar no primeiro mundo? Então, tipo assim... É por isso que me dá a entender que ele realmente está fazendo um vídeo. De, tipo assim... Ah, roletando frutas aí ficar em cada mundo, né? É... É o que eu tô, tipo... Mano, se eu tiver... Eu tô só... Porque, tipo assim... Ele provavelmente vai demorar pra postar esse vídeo. Esse vídeo, tipo... Não vai sair... Antes do meu. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Então, assim... Ele tá aqui... E, mano... Ele tá, tipo... Tá AFK. Ele não caiu ainda. Ele não caiu... Porque ele deixou ali AFK. Tipo, ele deixou fazendo alguma coisa. Entendeu? Tipo, clicando. Então, ó... O que ele basicamente faz? Ele deve sair... Deixar aqui, ó... Clicando, ó... Tipo assim, ó... Vou mostrar pra vocês. Se a gente, tipo assim... Deixa ele ficar, ó... Encosta aqui, ó... Você fica clicando... E daí você coloca pra ficar clicando aqui, ó... Toda hora. Aí, ó... Comprou a fruta... Daí vai ficar clicando ali, ó... Toda hora. Sem parar. Sem parar. E aí, quando der o tempo... Vai lá e vai comprar a fruta de novo, né? Eu não consigo ver quanto de money que ele tem. Então, tipo assim... E também não dá. Pera aí. Ah, mano... O pior é que se eu dropar a fruta pra ele... A fruta vai cair na mão dele... E ele pode acabar clicando e comendo. E é que eu falei... O que eu posso tá fazendo? Eu não quero prejudicar ele. Eu poderia muito bem, tipo... Pegar e dropar a fruta ali na mão dele... Pra ver se aparece quando, tipo... A gente tá olhando a pessoa igual eu tô olhando aqui agora. Se aparece que tá segurando uma fruta ou não. Porque, mano... Vai que ele tá cheio de fruta ali? Também tem essa, né? Ele poderia estar cheio de fruta, né? Mas é algo que... Eu não tenho muito... Mano, eu não vou ser esse tipo de pessoa pilantra, né? Porque, mano... Se ele saiu agora... Ele... Definitivamente ele foi pra escola. Ele vai chegar da escola daqui, tipo... Cinco horas. Ou seja, é cinco horas de trabalho barra vídeo per... Mano, se ele fizesse comigo... Eu ia ficar muito pistola da vida. Muito pistola. Então eu não vou fazer. Porque, tipo assim, mano... A gente tem que respeitar o amigo. Trollar é legal. É bacana. A gente gosta de trollar. A gente gosta de dar risada. Mas aí começar a atrapalhar, mano... Aí eu já não acho muito certo. Então eu não vou fazer isso. E respeitar você... Não sei se você vai estar vendo esse vídeo depois, Nicolas. Mas olha, eu tive a grande oportunidade de te trollar. De te trollar, mano. E, sei lá, atrapalhar o que você tá fazendo. Agora o que ele tá fazendo eu já não sei. Porque, mano... É cada ideia de maluco que esse menino tem. É cada ideia de maluco que, olha... Eu não vou nem falar nada. E eu... Pera aí. É... Se ele tá aqui faz... Ah, é que não dá pra saber. Porque eu ia falar... Nossa, tem a chance de aparecer o sal. Mas não tá mostrando o sal ali pro... Pera. Eu vou lá no meio. E ver se tem... Se o sal tá por aqui, ó. Deixa eu ver. Não, o sal não tá aqui. Então, tipo assim... É... Porque às vezes o sal spawna e ele continua aqui, né? Mas não. Eu acho que, tipo assim, ele não tá há tanto tempo assim. Se tá mais de uma hora, eu já perdi... Ó! O portal fica lá. Que doideira. Já perdi o sal ali. Então não tem problema. Então, ó, Nicolas. Estou respeitando você, tá bom? Estou respeitando. Mas... Ai, mano. Eu queria muito poder fazer alguma coisa. Mas eu não vou fazer, tá? Me respeita você. Não vou fazer. E, bom... Podia tá fazendo algo mais legal, né? E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que ele realmente tá fazendo isso? Ou não?